O homem que tem dinheiro tem luxo, vive no prédio e não come rama, só esse bagulho espírita. Vamos lá, não gostei, ideia, olha a nossa ideia, olha a comida até pular, 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 olha a comida até pular. Olha a comida até pular, 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 olha a comida até pular Gafanhoto E aí